Pessoal, tem uma pessoa aí que quer falar? Uma salva de palmas para o Christian! Tia, feliz aniversário! Tia, feliz aniversário! Galerinha, nesse momento, eu vou colocar uma música. E quem já ouviu essa música, canta bem alto para a nossa adversariante. Vamos lá! 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 Esse ritmo de festa, eu vou pedir muito cada vez. Cumprimentando a nossa homenageada. Dando um abraço, um abraço nela. Exigia que toda a felicidade este mundo, um de cada vez. Exigia que toda a felicidade este mundo. 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 Exigia que toda a felicidade este mundo.